Não perquem, o rei Roberto Carlos fez 72 anos ontem, sexta-feira, e o aniversário vai ser comemorado hoje com um show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O rei envolve uma mega operação com números grandiosos. Foram necessários seis dias para que 200 mil quilos de equipamentos se transformassem em palco e pista. 23 carretas trouxeram tudo de São Paulo. Caixas de som, iluminação, estruturas de ferro, painéis, até as placas que formam o piso sobre a grama. Roberto Carlos traz uma equipe de 80 pessoas. Eles trabalham juntos há décadas, alguns desde o tempo da jovem guarda. E são estes olhos experientes que coordenam as 3 mil pessoas que estão envolvidas no show. É um privilégio trabalhar com um profissional do nível do Roberto, que é uma pessoa maravilhosa, tem uma atenção especial com toda a sua equipe, e principalmente pelo poder de fazer um evento desse porte, desse tamanho. Muitos que estão aqui verão Roberto Carlos ao vivo pela primeira vez. Está realizando um sonho ou está fazendo um trabalho? Não, os dois juntos, né? O trabalho e o sonho, mas realizando um sonho também de ver, né? A turnê começou em Santa Catarina, no dia 3, e já foi vista por 150 mil pessoas. Amigos, eu ganhei, saudades eu vou sentir partido. Os gaúchos chegaram cedo para assistir ao show de hoje. Eu acho um baita de um espetáculo, é bem bonito. Eu acho apaixonada pelo Roberto. Ele é o cara? É, é o cara, com certeza. E a repórter Rosane Marquete está em Porto Alegre, onde chegará o show do rei Roberto Carlos. Boa noite, Rosane. Roberto Carlos está sendo pontual para a alegria dos fãs que estavam ansiosos para ouvi-lo cantar, e para cantar para ele também, logo mais, uns 50 mil vozes. Um parabéns a você. É uma noite especial. Vai ter torta no palco, fogos de artifício durante três minutos, para comemorar as mais de cinco décadas de reinados de Roberto Carlos. Mas o maior presente para os fãs que agora estão recebendo, efetivamente, Roberto Carlos no palco, vai ter que poder curtir aqui durante duas horas as músicas de todas as fases da carreira dele. É bom demais, não é, Chico e Cristiane? Olha só. É bom demais. Isso aqui é show, né, Chico?